Luiz Tedesco e Iris Rezende são amigos desde quando eram crianças. As lembranças da infância são poucas, mas algumas ainda bem vivas na memória. No colégio ele foi premiado a ser o líder lá, ele liderou o colégio. E aí ele começou a entrar na política e começou a liderar em tudo. A prima Odir relembra com muito carinho de quem foi esse menino franzino. Foi não, para ela sempre será. Era amoroso, para ele ele não fazia excepção de pessoas. Era o rico, era o pobre, para ele era tudo igual. A notícia da morte do ex-prefeito chegou em Cristianópolis e foi encarada com tristeza. Mas ao mesmo tempo, um orgulho tomava conta do coração dos cristianopolinos. Para qualquer um, é de muita honra saber que alguém tão importante saiu daqui para fazer história no Estado e no Brasil. O trabalho dele na prefeitura, deputado, governador, tudo assim, foi muito bom. Eu parabenizo muito o trabalho deles. Iris Rezende cresceu na Fazenda Canastra. Foi lá que a família de pai, mãe e cinco filhos começou com uma olaria. Tijolos esses que mais tarde, através de um mutirão, iriam para a construção de um templo religioso no centro da cidade. Para nós é um orgulho ter ele representando a nossa cidade. Por quê? Porque ele ajudou a construir a igreja e também frequentou essa igreja quando pequeno. Em Cristianópolis, Iris Rezende ficou até a pré-adolescência, quando se mudou com a família para Goiânia e começou anos mais tarde a carreira política. E aqui em Cristianópolis tem uma fã número um do Iris Rezende, é a Andréia. Aos 12 anos, ela começou a guardar recortes de jornais que mostram a trajetória política do Iris. Por que você começou a guardar ainda tão novinha e já assim com essa admiração por um político? Meus pais sempre falaram muito bem dele, da trajetória dele, das coisas que ele fazia. Aí foi, e meu pai não tinha condições de comprar jornal e trabalhava num lugar que tinha. Aí eu pedia para ele trazer. Aí eu comecei a juntar os recortes e recortar e fui pregando nos cadernos. Aí até era engraçado que minhas amigas chegavam no meu quarto, elas todas tinham pôster do Brad Pitt, Tom Cruise, e eu tinha no meu quarto os pôsteres do Iris. Entre os recortes, fotos de quando Iris Rezende era governador do estado e de quando chegaram a cogitar o nome dele para concorrer à presidência do Brasil. Nesta foto, uma fileira de grandes nomes políticos, entre eles Ronaldo Caiado e Maguito Vilela. Por fim, as notícias dos mutirões, que Iris Rezende organizava e levava assim dignidade a milhares de famílias de uma só vez. Um homem só se torna inesquecível quando este foi capaz de ir além de si mesmo. Iris Rezende foi muito, muito além. Em cada canto se encontra um pouco dele e não há lugar só para a tristeza. Um legado se faz presente e o faz eterno. Saudade também, né? O Iris foi um sujeito muito ativo, muito produtor. Uma perda muito grande, né? Nós perdemos uma joia muito preciosa.